Com vocês, faixa do DVD Furacão 2000 Tsunami, MC Mazinha! É a gente! É a gente! É a gente, Maria! É o kit! É o paci, é o paci! É o kit Furacão! Usamos boné, relógio, puxei, batido! É a gente, Maria! É o kit! Equipe Furacão! As gatinhas se amam! Pois o bonde é do paizão! A Priscila é de Elixir! Equipe Tornami! Tsunami! A Twitch! Pois o bonde é do paizão! A Priscila é o paci, é o paci, é o paci! Caradão! Caradão! Eu já cheguei daquele jeito, não se esconde, aparece, pois equipe furacão Já cheguei daquele jeito, liga a tela pra me ver, pois equipe furacão também Eu disse, usa o modé relógio Eu tinha Equipe furacão Eu já cheguei daquele jeito, não se esconde, aparece, pois equipe furacão Já cheguei daquele jeito, liga a tela pra me ver Eu disse, roça, 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 roça A rocinha Para tudo